Paulo Portas apresentou um livro da escritora Rita Ferro. É o vigésimo e chama-se 4 e um quarto. Este é um livro especial, escrito por uma pessoa também especial para si. Para mim é. Eu sou amigo da Rita Ferro. Nós não somos daqueles amigos que se encontram muitas vezes, mas eu de cada vez que estou com ela, gosto mais dela. 20 anos e, curiosamente, 20 livros. É verdade, 20 anos, 20 livros. Não tenho mais nada a dizer. É assim, completa-se um ciclo, agora começa o novo. São muitos anos. É uma boa parte da vida entregue a uma coisa que se gosta muito de fazer. O que fazem estas 4 pessoas num só quarto? Isso, eu não vou contar o livro. Acredito que se divertem bastante. Também pagam o seu preço, mas pagam com gosto. Graças a Deus também não há só um quarto. Mas, em qualquer caso, há um quarto e há 4 pessoas. O resto é com quem quiser ler. 4 e um quarto, já leu? Não, vou ler este fim de semana, seguindo o conselho do meu filho. Eu achava que era mais importante lê-lo ao fim de semana do que ao dia de semana. Porque ao dia de semana já há tanta inquietação. Este livro tem algumas inquietações. A Rita Ferro é uma escritora lá de casa? A Rita Ferro é uma grande, grande amiga. É uma escritora lá de casa e é uma escritora do coração. O que é que a inspira a escrever? Quer dizer, não sei fazer mais nada. É assim, é uma questão de desemprego. Que intenções porque provocam... Sim, eu acho que a Rita Ferro não tem nenhuma pretensão nem presunção de dar respostas. Mas lá que faz perguntas, faz. A Rita Ferro é uma escritora lá de casa. A Rita Ferro é uma escritora lá de casa. A Rita Ferro é uma escritora lá de casa. A Rita Ferro é uma escritora lá de casa. A Rita Ferro é uma escritora lá de casa. A Rita Ferro é uma escritora lá de casa.